Os técnicos oficiais de contas podem vir a ser requisitados para emitirem pareceres nos processos legais. A ideia não é nova e tem vindo a ser aprofundada nos últimos tempos. Na conferência sobre a reforma do IVA, organizada pela OTOC, o IDF e o Tribunal Central Administrativo Sul, o juiz desembargador Gomes Correia defendeu o interesse destas colaborações para que seja feita justiça material efetiva e acalculados os interesses do Estado. De ver até que ponto poderão ser requisitados os préstimos dos técnicos oficiais de contas e de outras especialidades, no sentido de quando o juiz, em razão da complexidade técnica e porque não tem essa legisarte, poder requisitar pareceres que ficarão a fazer parte integrante dos processos. Domingos de Azevedo lembrou que os contabilistas também são juristas porque têm de saber aplicar as leis e destacou a colaboração desenvolvida com os tribunais. A ordem dos técnicos oficiais de contas sente-se honrada com os protocolos que têm celebrado com os diversos tribunais, neste caso com maior aproximação aos tribunais administrativos e fiscais, com aqueles com os que nos identificamos mais, porque pensamos que na verdade esta colaboração é positiva, é construtiva e é boa para os profissionais da contabilidade e da fiscalidade. Tonato Rapponi, convidado de honra do evento, disse estar convicto de que será impossível fazer uma reforma do IVA a nível europeu, porque isso requer o consenso entre todos os Estados-membros. O que nós queremos é melhorar a aplicação uniforme. O que? O primeiro comitê do VAT. Há 40 anos, o trabalho do VAT foi confidencial. E nós decidimos também publicar os documentos trabalhadores do VAT. Da Europa falou também Eduardo Paz Ferreira, mostrando-se mais preocupado com o estado da União Económica e Monetária e com o futuro político da Europa. Nesta conferência sobre a reforma do IVA, houve ainda tempo para entregar o prémio de melhor aluna na pós-graduação de Direito Fiscal do IDF, no ano letivo 2013-2014, a Sónia Lucas. Além de uma placa simbólica, a aluna irá receber o valor das mensalidades pagas durante o curso.